Mais uma vez, muito boa noite amigos do Gabinete Futebol Clube. Tô aqui com o Amadeu Borges, nosso lateral, vem de grandes jogos, voltando de uma contusão. Jogo duro, Amadeu, 2x2, é a festa do futebol, né Amadeu? É a festa do futebol, Magrão. E eu digo pra você o seguinte, é que esse jogo foi um jogo muito truculento, um jogo bem jogado, bem disputado, duas fortes equipes. E ganhou o que aproveitou, ganhou não, empatou o jogo porque nós viramos a partida e por um erro da nossa zaga nós cedemos o empate. Mas foi um jogo, um bom jogo, eu tenho certeza que vai ter a terceira partida. Hoje você não sentiu aí, veio legal pro jogo, você que vem indo a contusão? Eu tô voltando aos poucos, né, tô voltando de leve, tive uma contusão na superior da coxa e daqui, eu acredito, daqui uns 15, 20 dias já tô 100%. Aí falamos com o Amadeu Borges, lateral da equipe do Gabinete Futebol Clube.